Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua Embabuçados de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa Amei a luz e ação à toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Tase dupla Românticos da Cuba Livre, misto quente Sanduíche de gente Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua Embabuçados de amor Uma noite de verão Ai, que coisa boa Amei a luz e ação à toa Você e eu Você e eu somos um Caso sério Ticundiru Ao som de um bolero Ticundiru 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto